Dona Fabiana procurou a nossa produção para fazer um apelo Um apelo na tentativa de ajudar o seu neto Uma criança de apenas 7 anos de idade que pode inclusive perder a visão A criança tem problemas sérios e precisa fazer uma cirurgia com urgência Essa história você fica sabendo a partir de agora Vamos conferir na tela Estamos na rua São Roque, no bairro Jardim Tropical, aqui na cidade de Arapiraca A rua fica bem próximo da redação da TV Ops E ocorre que a Dona Fabiana, ela tem um neto de 7 anos de idade E ele está precisando de uma cirurgia ocular Ocorre que ela já percorreu todas as instâncias possíveis Da saúde pública municipal, estadual Com o objetivo de fazer a cirurgia do seu neto E não obteve nenhum êxito E ela procurou a nossa produção dizendo que a única esperança seria Uma reportagem para mostrar a situação do garoto E nós viemos até a residência aqui para mostrar a situação Ele quase que não consegue enxergar e sem o óculos Aí é que não enxerga nada mesmo Quais os problemas de saúde que tem o neto da senhora? O José Guilherme, ele tem neopia, visão baixa, tataraca E tem vários problemas Ele faz tratamento na paz Ele é autista, imperativo E a cirurgia dele custa 9.550 E a gente não tem condição de fazer essa cirurgia Então eu estou fazendo um apelo Para quem puder me ajudar na cirurgia dele Eu agradeceria demais Mas somente um olho, todo esse valor? Todo esse valor Porque a médica falou que ele tem que usar uma lente de contato Botar uma lente também para ver se reconstrói a visão dele Para ver se ele vê melhor Estou vendo que a família infelizmente não tem a mínima condição De arcar com uma despesa tão alta como essa A gente não tem condição Nem eu tenho, nem a mãe dele Ninguém da família tem condição de arcar com a despesa da cirurgia dele Ele já tem uma dificuldade Tem uma veinha dele Que eu esqueci o nome agora Que a médica disse que já está mexendo com a mente dele Aí eu fui para a defensoria Foi negado Foi negado na defensoria A defensoria pública Ingressou com a ação na defensoria pública E a justiça negou a realização da cirurgia Negou Negou Foi negado E aí, rapaz Tudo bom? Me diga uma coisa Com esse óculos que você está usando Fica melhor para você enxergar? Fica Bastante tímido, né? Você bagunça tudo dentro de casa Que eu estou sabendo dessa história É verdade? Não deixa nada quieto, rapaz Gosta de brincar? Hum Apesar da timidez É um... Vocês estão vendo, né? Um camarada que... Aqui, ó Sorridente Feliz Mas é claro Para que a felicidade Desse garoto Ela possa continuar É preciso de uma coisa muito importante Que ele continue enxergando A visão dele é de fundamental importância Para que ele possa ter Uma adolescência Uma juventude saudável E no futuro, quem sabe Um profissional É um jovem com uma profissão Que possa estudar sem ter problemas Mas isso só é possível de acontecer Se ele continuar Tendo apoio A avó me contava aqui Que o apoio da APAI É de fundamental importância A questão da imperatividade A questão do autismo Ele já melhorou bastante Mas a questão da visão Como a dona Fabiana colocou Aqui está o valor Nove mil quinhentos e cinquenta reais Não é pouco dinheiro Não é pouco dinheiro E para uma família humilde Que tem dificuldades Como todas as famílias humildes Fica mais complicado ainda Então é preciso que alguém Possa se mobilizar nesse sentido Seja a Secretaria de Saúde Aqui do município Arapiraquense Que possa fazer Aquilo que tiver dentro Da medida do possível Para cuidar da saúde E da visão Aqui do José Guilherme Ô José Guilherme Me diz uma coisa Vamos Me ajuda aqui o tio Você está com o óculos Você está enxergando Alguma coisa aqui? Ficando só o olho Só o olho aqui Agora tira o óculos Tira o óculos para mim Tira o óculos E sem o óculos Você enxerga alguma coisa? Vocês sentem Já a dificuldade Ele já vira o rosto do lado E não enxerga Absolutamente nada Olha só a dificuldade Do garoto E a doença Ela é agressiva Ela não para De se desenvolver Consequentemente Cada vez mais A pouca porcentagem Da visão Que o José Guilherme tem Ela vai diminuindo E é claro que Dona Fabiana Se houver uma intervenção Rápida Que é o procedimento cirúrgico Em um dos olhos Do garoto A história pode ser diferente Com certeza Vai melhorar muito Na visão dele Tanto para o estudo dele Comprar muitas coisas Que a gente tem dificuldade Para olhar Melhora 100% Bom Então Fica aqui esse apelo O apelo de uma avó Que ama o seu neto E que está Muito preocupada Com toda essa história Com toda essa dificuldade Pode ser Que essa história Tenha um final feliz Mas aí Não depende só da vontade Da dona Fabiana Depende do coração Bondoso Das pessoas Que fazem a saúde pública No estado de Alagoas E a gente espera Sinceramente Que vocês possam Fazer com que O José Guilherme Possa fazer essa cirurgia Que a família Não pode arcar Com as despesas E ele volte A enxergar E assim Poder tocar A sua vida Uma criança Que possa crescer De uma forma Mais tranquila E com a melhor Qualidade de vida Ok Portanto Você Viu a história Do Guilherme O José Guilherme Que está precisando Em muito Fazer essa cirurgia Essa intervenção cirúrgica Para que ele possa Continuar a enxergar Infelizmente A justiça Negou A justiça Negou E a família Não tem condições De arcar Com nove mil reais Para fazer esse procedimento cirúrgico Infelizmente Aqui no Brasil Tantos que não precisam Tem tantos direitos E infelizmente Esta criança Que está Prestes Que pode perder Totalmente a sua visão Que precisa Que não tem condições De arcar Com esse procedimento cirúrgico Infelizmente A justiça Negou Não tem dinheiro E consequentemente Não está tendo O direito Ao acesso A saúde Que é Faz parte Da constituição Nós temos O direito A saúde Infelizmente A justiça Negou Esse direito Para essa criança Que pode ter sua vida Totalmente transformada Caso Não venha fazer Essa cirurgia Nove mil reais Eu pergunto Para você O que são nove mil reais Para o Estado Nada Agora Eu pergunto Eu pergunto Para você E a visão Para esse garoto O que isso representa Na vida dele Tudo Tudo Então A defensoria pública Entrou Na justiça Judicializou o caso Mas Infelizmente O garoto Não teve causa Ganha Mas Eu tenho certeza absoluta Que Alguém vai aparecer Você que é empresário Por exemplo Deus já te deu tantas coisas Tantas coisas Veja o que já Aconteceu na sua vida Você que tem condições Independente do valor Mas que você pudesse ajudar Realmente Esta família Esse garoto Além de Ser autista Tem esse problema sério Na visão Já tem muitas dificuldades Para enxergar E precisa Urgentemente Fazer essa cirurgia Para que ele possa No mínimo No mínimo Manter A visão Que ele tem hoje Que já é comprometida Muito comprometida Esperamos também Que a justiça Possa reverter Esse caso Que essa avó Não desista Continue lutando Na justiça Porque é um direito Que todos nós temos Independente de De cor, raça Porque tantas e tantas pessoas Têm tantos direitos E não precisam Esse garoto Que não tem condições De arcar A família não tem condições De arcar Com essa cirurgia São nove mil reais Repito Para o Estado Isso é muito pouco Gente Muito pouco Nove mil reais E a visão Para ele Tem um valor Imensurável Que Repito Vai Provocar Uma transformação Na vida dele Então Tenho certeza absoluta Que no mais breve Possível Ele terá uma Uma notícia boa Que ele possa Que ele possa realmente Conseguir fazer Esta cirurgia E uma casa Foi invadida Por homens armados Na Vila Santo Antônio Isso aconteceu Na cidade de Traipu Os suspeitos Renderam os proprietários Da casa E deram coronhadas Neles Após Roubaram Inclusive Um aparelho De televisão Segundo informações Os acusados Chegaram em um veículo Meriva De cor preta E ao fugir Do local Eles ainda Dispararam Infelizmente Os tiros Atingiram Adolescente De 15 anos Que lamentavelmente Mesmo sendo socorrido Até o hospital De emergência Não resistiu E faleceu Triste né Eles estavam em casa Quando de repente Foram surpreendidos Por esses homens Eles invadiram Esta residência Assaltaram E não satisfeitos Ainda Atiraram Várias vezes Contra a residência E Lamentavelmente Os disparos Atingiram Esse garoto De apenas 15 anos de idade Que tinha toda A sua vida Pela frente Foi conduzido Para o hospital De emergência Mas devido A gravidade Não resistiu E faleceu A polícia Inclusive Tentou Realizou Rondas Na zona rural Da cidade Com o intuito De prender Os suspeitos Mas infelizmente Não Os policiais Não conseguiram Se você tem Alguma informação Que possa ajudar A polícia A identificar O paradeiro Qualquer informação Que possa ajudar A polícia A encontrar Esses homens Que tiraram A vida Deste garoto 181 O diz que denuncia 181 O diz que denuncia E olha Daqui a pouquinho Nós iremos trazer Uma reportagem Falando sobre A polêmica Dos combustíveis Aqui na cidade De Arapiraca Então Uma reportagem Muito interessante Algumas informações Sobre esta polêmica Envolvendo Os preços Praticados Somente Em Arapiraca Preços inclusive Altíssimos E uma diferença Muito grande De Maceió Por exemplo Inclusive Palmeira dos Índios Mais próxima Aqui da cidade De Arapiraca Você vai Já já Acompanhar Essa entrevista Esse caso Que inclusive Já virou De fato Caso de polícia A gente vai Trazer Já já Para você E para muitas Pessoas Os eclipses Lunares São dos grandes Fenômenos naturais Inclusive Inclusive Que podem ser vistos A olhos nus De maior beleza E significância Eles acontecem Quando a lua É ocultada Totalmente Ou parcialmente Pela sombra Da terra Isso ocorre Inclusive Devido Ao alinhamento Do planeta terra Seu satélite E o sol Hoje O eclipse Acontecerá Em todo o país Em Arapiraca Também não será Diferente Segundo a Secretaria Municipal De Educação E Esporte Há uma Programação Especial No Planetário Municipal E Casa Da Ciência Hoje A partir das 17 horas Onde na oportunidade Haverá observação Do pôr do sol No mirante Do planetário Onde você Terá a oportunidade Inclusive Lá Vai acontecer Palestra Como ocorre O eclipse Eclipse Lunar No cine Teatro E também Oficina Pedagógica Oficinas Pedagógicas Portanto Hoje A partir das 17h30 Lá no Planetário Você pode Acompanhar Com muito Mais emoção O eclipse Lunar Que vai acontecer Em todo o Brasil Onde pode ser visto Em todas as partes Do Brasil Hoje A partir das 17h30 Lá no Planetário E casa Da ciência No lago Da perucaba E olha Você que tem Sua empresa Seu serviço O seu produto E eles Não estão sendo vistos Como você imaginou Calma que eu tenho Uma solução Eu tenho uma solução Especial Para você Anuncia aqui Com a gente Aqui ó Na tela Para José Com a TV O Psicanal 10 Líder de audiência Em toda a região A Grécia Então Entre em contato Com o nosso Departamento Comercial Pelo telefone 999 999 9595 E deixe o resto Por nossa conta Propaganda Não é despesa É investimento E olha Você que está em casa Agora acompanhando O nosso programa Cidade em Foco Nós iremos trazer agora Informações Para você Preste bem atenção Um corpo Foi encontrado Na manhã de hoje No povoado Na zona rural Aqui da cidade De Arapiraca Segundo informações A vítima Tem aproximadamente 20 anos de idade E provavelmente Foi executada No local A vítima Foi encontrada Amarrada Na zona rural Aqui da cidade De Arapiraca E nossa reportagem Foi até o local E traz os detalhes Para você Na tela Estamos no povoado São Lourenço Zona rural De Arapiraca E por incrível Que parece É bem próximo Da zona urbana Você vê Já lá no fundo Ali o Vale Do Peru Caba E aqui por trás A estrada vicinal Que dá acesso A alguns povoados A exemplo Pau Ferro Dos Laranjeiras Eis que por volta De 7h30 da manhã Moradores aqui Da comunidade Encontraram Um corpo Crivado De balas Aqui bem Do lado Da estrada Corpo caído De bruços Com algemas As vestes Do rapaz Uma camisa De listra Camisa Gola careca Com uma calça Estilo Rastafari Aquele moletom Enfim Os trajes De um regueiro Sem identificação Até o momento Nenhum Parente Nenhuma pessoa Conhecida Que tenha passado Aqui pelo local Que tenha identificado O jovem Que foi executado Aqui provavelmente Da noite de ontem Para a madrugada Desta terça-feira Nós conversando Aqui com os policiais Militares Do terceiro batalhão Que guardam O local do crime Também uma equipe Da delegacia De homicídios Que é comandada Pelo delegado Everton Gonçalves Já está aqui no local Para fazer os primeiros Levantamentos Mas até agora Nada De identificação De um rapaz De aproximadamente 20, 21 anos de idade No máximo A situação é essa Não dá para contar Logicamente Quantos disparos Mas não foram poucos Não foram poucos Braço No antebraço Na cabeça Nas costas E quem fez o serviço Estava pouco se lixando Para o custo da algema Que custa em média Entre 100 e 150 reais Mas olha Ficou aqui Algemado Com os braços Para trás E ninguém sabe De onde veio Esse corpo Se é de Arapiraca Se é de outra região Enfim Pela situação aqui Pelo sangue Foi executado aqui Não foi nenhum tipo De desova Que tenha sido matado E trazido para cá Mas logicamente Como Tanto o terceiro batalhão Como a delegacia de homicídios Se encontram aqui No local Fazendo todos os levantamentos É possível que Nas próximas horas Já se tenha A identificação Deste jovem Que foi executado aqui No povoado São Lourenço Zona Rural De Arapiraca Logicamente Tanto O Instituto de Criminalística O IC Como o próprio IML Já foram acionados Como é de praxe Assim que a equipe do IC Chegar A cidade de Arapiraca Vindo da capital Do estado Se une Ao pessoal Do IML E virão para cá O IC Fazer todos os levantamentos A perícia Como é de praxe E em seguida O IML Recolheu o corpo Para as dependências Do Instituto Médico Legal Onde será Necropsiado E logicamente Se ainda não tiver Identificação Aguardar Por familiares Ou por alguém Que tenha alguma informação Com relação A identidade Deste jovem Que aqui Foi executado As imagens É de José da Silva Aqui do sítio São Lourenço Zona Rural De Arapiraca Reportagem Walter Gomes Ok Walter Gomes Portanto Esse jovem Foi encontrado Algemado Estranho isso Não se tem informações A identidade ainda Da vítima Deste corpo Não foi ainda Identificada Enfim Estão só aguardando Realmente A perícia E é claro Já foi feito Inclusive O IML Já foi até o local Pelo menos Pelo menos até então Foi até o local Com o objetivo De remover E fazer A necropsia Desse corpo Lembrando O corpo Não foi Identificado Até o momento Então Não se tem Informações Se ele é De Arapiraca Se ele é De outra Cidade Enfim Então Vamos aguardar Qualquer outra Informação A gente traz Ainda No nosso Programa Cidade Em Foco E universidades Federais Podem não Conseguir Sobreviver Com os cortes Aliás De verbas Advinhas Do governo Federal Essa informação Já foi alvo De declarações De várias Instituições Federais Como por exemplo A Universidade Federal Da Bahia Que tem 48 milhões Bloqueados E está funcionando Em horário Especial Neste mês De julho Para economizar Água E energia A instituição Suspendeu Ainda 300 bolsas De monitoria E reduziu A limpeza De áreas Externas A Universidade Federal De São Paulo Por exemplo A Unifesp Também prevê Suspensão Das atividades Caso não ocorra O desbloqueio Audiências públicas Serão realizadas Pela Universidade Em agosto Para informar Estudantes E professores Sobre o impacto Dos cortes Lembrando Que o bloqueio Para atividades De manutenção Da Universidade Já chegaram Também A casa Dos 34,5% Já em Alagoas A situação É semelhante Nossa produção Entrou em contato Com a assessoria Da Universidade Federal De Alagoas Que por meio De nota Confirmou As dificuldades Porque passa A instituição Além disso De ser Contra os cortes E pede o desbloqueio Total das verbas Contingenciadas Lembrando que Mais de 28 milhões De reais Foram cortados Da UFAL O que representa 40% Das verbas De custeio Da instituição Conforme descrito Em carta aberta A comunidade Divulgada Pela reitoria Da instituição Então Esse corte Que para o governo Não foi corte Foi contingência Que no final Do ensino Do ensino superior Aqui em nosso país E olha Eles aconteceram Estavam pulando 28 pedras Manoel Anônima Anônima E a polícia Sendo reprimido Coibido Praticando Os profissionais Que estão Que estão trabalhando Que estão trabalhando Foi criando Uma pessoa Continuar Por dia Por dia Além de medicamentos A farmácia São Tiago Tem sessão De perfumaria E dermocosméticos Sempre com ofertas especiais Para você E o programa Farmácia Popular Do governo federal Basta ir até a nossa unidade Localizada na rua Fernandes Lima No centro Ou entrar em contato Pelo telefone Pelo telefone Do Tele Tiago 3522 2211 3522 2211 Tele Tiago Agora eu quero chamar A sua atenção Vem pra cá Você que tem carro Você que tem moto Você que tem seu veículo E não aguenta mais Pagar um preço altíssimo Principalmente da gasolina Aqui em Arapiraca Essa polêmica Que vem tirando o sono De muitos trabalhadores Que precisam Dos seus veículos Para trabalhar E claro Também para o lazer Os preços Dos combustíveis Em Arapiraca Já viraram realmente Caso de polícia E pra explicar Essa situação Nossa reportagem Conversou com o controlador Do município Fabrício Almeida Confira agora Esta reportagem Muito interessante Trazendo explicações E novidades Sobre este caso Na tela Estamos aqui Na central de polícia Da cidade De Arapiraca Mas pra falar De um assunto Que já vem se arrastando Há vários dias Aqui na cidade Que é O preço dos combustíveis Não é de hoje Que toda a população Do Agrest Sabe que existe Digamos que Uma espécie De alinhamento De combinação De preços E o PROCON Vem fazendo Pesquisas E a cada documento Que é elaborado Só reforça Essa tese De que Possa existir Um cartel Do preço dos combustíveis Na cidade De Arapiraca O Ministério Público Já foi Logicamente Informado Da situação E muitos documentos Já foram catalogados E na manhã Desta terça-feira O controlador-geral Do município Arapiraquense O advogado Fabrício Almeida Veio até a central De polícia Entregar Ao delegado Regional Da cidade De Arapiraca Everton Gonçalves Olha Desse tantão De documentos Você já vê aí Nas imagens E eu estou aqui Com ele Doutor Fabrício Acho que é um momento Importante da sociedade Saber Que o poder público O Ministério Público Que a própria Polícia Civil Do Estado de Alagoas A partir de agora Todos unidos Para esclarecer Essa questão Que atinge A cada dia Que passa O bolso do consumidor Arapiraquense Relacionado ao preço Dos combustíveis Pois é Bom dia amigos A questão Ela é muito delicada Porque envolve Praticamente A sociedade inteira A gente precisa É um gênero Que as pessoas Precisam ali Para viver O transporte É uma necessidade De primeira grandeza Então a questão Do combustível Ela precisa ser Debatida Amplamente Na sociedade Então a gente Tem buscado O envolvimento Não só Do PROCON Para fornecer Essas informações Dar esse Aparato técnico De documentação O que a gente tem São indícios Fortes Indícios fortes Que pode existir Uma prática Lesiva Aos consumidores Algum tipo de cartel O que a gente tem Na prática Provada É a questão Do alinhamento Grave Dos preços De modo A prejudicar Os consumidores Aqui da região A gente não Interfere De modo A dizer Qual preço Deve ser colocado Mas enfim O que a gente Precisa É que exista Diferenciação Existem Cada empreendimento Tem os seus custos Fixos Seus custos Variáveis E a gente Não consegue entender Como praticamente Os preços São idênticos Em quase todos Os postos Aqui da Da nossa Região Da nossa cidade Então o empreendedor Tem sim A disposição Tem a sua disposição A questão Do livre mercado Ele pode Colocar o preço Que quiser O que não se pode Fazer É haver Uma ampla Um amplo alinhamento Uma ampla combinação De preços Então o PROCON Através também Da controladoria geral Que esse órgão Que faz a parte Administrativa do PROCON Tem reforçado Esse estudo Veio aqui conversar Com as autoridades policiais Conversando Nesse momento também O coordenador executivo Do PROCON Está em reunião Com o Ministério Público Nós vamos nos reunir Também com o pessoal De outras instâncias policiais Todo mundo somando Junto com a sociedade Para ver se isso aí Acaba Ninguém aguenta mais Doutor Fabrício Porque as vezes As pessoas imaginam Que essa questão Do preço para cima Ou para baixo Com relação a livre mercado Isso não quer dizer Absolutamente nada A grande questão É a combinação De preço Porque se andar hoje Nos postos da cidade De Arapiraca E você consumidor Sabe muito bem disso É 4 reais e 69 centavos Em 90% dos postos De combustíveis Da cidade E isso não é uma coisa comum Não é aceitável O senhor concorda? Não é aceitável Como eu frisei A gente não quer Interferir Ali na autonomia Dos postos Para dizer Qual é o preço Que deve ser cobrado O que a gente não quer É que se pratique Um alinhamento Prejudicial A todos os consumidores Aí as autoridades O Ministério Público A Polícia Civil É que vai dizer Se realmente existe Um crime aí Que envolve Uma situação De prejuízo Grande ao consumidor Uma prática De cartel Na cidade A gente espera Que a situação Seja resolvida Da melhor forma possível Para que Se estiver acontecendo Uma prática dessa Que venha acessar Porque os consumidores Aqui da nossa região Já não aguentam mais Muito bem Conversamos aqui Com o controlador Geral do município Arapiraquense Doutor Fabrício Almeida E segundo a conversa Que o doutor Fabrício Teve aqui Com o delegado regional Da cidade de Arapiraca Doutor Everton Gonçalves Amanhã Quarta-feira Acontecerá Um encontro Uma reunião No centro administrativo Municipal Com a participação Do PROCON Da controladoria Municipal Da controladoria Aqui do município Arapiraquense Através Do doutor Fabrício Almeida Também da polícia civil Com a participação Do delegado Everton Gonçalves Que é o delegado Regional aqui Da cidade de Arapiraca E também Com a promotoria pública O promotor Que é responsável Pelo código de defesa Do consumidor Agora aqui Na cidade de Arapiraca E que certamente A população espera Que algo de bom Aconteça Que o preço justo Seja pago Pelo consumidor Que os donos De postos de combustíveis Continue tendo seus lucros Que é esse o objetivo Do mundo capitalista Mas que a população Possa ter o direito De escolher Onde abastecer O seu carro A sua moto E por um preço justo É isso que a gente espera Volto aos estúdios Walter Gomes E também o controlador Doutor Fabrício Almeida Bom Cada empresário Cada logista Independente da atividade Do ramo Que você atua No mercado Você tem o direito De colocar o preço Que você quiser Do seu produto Ou do seu serviço No caso de combustíveis O que não se pode É realmente acontecer Esse alinhamento De preços Não estou dizendo O que está acontecendo Em Arapiraca Só que o consumidor Não está tendo a oportunidade De fazer uma pesquisa Se você vai No posto de combustível Em determinado bairro É um valor Se você vai A outro posto de combustível É um valor Praticamente ali Semelhante A diferença é muito pouca Então O que tem que se fazer Mesmo É dar as condições Para o consumidor De poder fazer Uma pesquisa E escolher aí Ter a oportunidade De escolher O seu posto O estabelecimento Que ele possa realmente Ter alguma vantagem Principalmente econômica Mas enfim Quero parabenizar A controladoria municipal Do município O PROCON E todas as instituições Desenvolvidas Com o objetivo realmente De esclarecer Essa situação E também Para que Haja uma explicação O porquê Daqui de Arapiraca O preço está sendo Praticado Né Desta Com R$4,72 Né Sinceramente É inexplicável Palmeira dos Índios R$4,12 Craibas R$4,15 R$4,20 Massaió R$3,99 Então Sinceramente Nós Nós estamos aqui Buscando De fato Uma explicação Para Para a prática Desse valor Tão Tão abusivo Tão Tão diferente Das outras cidades E a partir de agora Converso com Josete Miranda Ela que é diretor Do KEPP E Suzemilda Santiago Presidente da Pestalozzi E está de portas abertas Para o programa De voluntariado Inclusive Um evento Muito bacana Está sendo promovido Pela Pestalozzi Vamos conversar Portanto Com elas agora A princípio Vamos falar sobre O voluntariado Da Pestalozzi A Pestalozzi Que realmente Necessita E precisa E tem esse trabalho Importantíssimo Aqui em Arapiraca Quantas e quantas Pessoas São beneficiadas Com esse trabalho Quantos e quantos Profissionais Que fazem realmente Que se dedicam Com muito amor Para aqueles pacientes Que todos os dias Estão lá buscando Os serviços Muito boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Nós estamos Com o programa De voluntariado Onde nós As pessoas vão Tem o objetivo De auxiliar No trabalho Da instituição Nós temos Dois segmentos Da instituição Que é o educacional E a saúde E dentro Desses segmentos É que a gente Acolhe os voluntariados O programa Ele tem Como objetivo Que as pessoas Conheçam Também Como é o trabalho Desenvolvido E que as pessoas Também possam Se doar Enquanto cidadão Para fazer um trabalho Junto com a gente Então é feito Um É feito Um Adesão Do programa Quem se interessar Tem que ter Acima de 18 anos Aí faz Um adesão É feito Um treinamento Para esse Voluntário Dentro da área Que ele Gostaria de atuar E ele Passa E ele escolhe Os dias De atuação E os horários De atuação Porque ele só pode Ter quatro horas Semanais Então o que é Quatro horas Semanais Para você doar Para alguém É verdade Quatro horas Tenho certeza Tenho certeza Absoluta Que não irão Fazer falta Pelo contrário Quando você Se dedica A algo Dessa natureza Parece que o seu Tempo O seu tempo Ele é otimizado Ele é otimizado E ele ganha Qualidade E está acontecendo A Pestalose Suzemilda Vai promover É o Brecholose É isso? Fala para a gente Sobre esse evento Boa tarde Niki Boa tarde A todos A gente Juntou o Rosete E o corpo Diretores Da Pestalose Para a gente Agarear fundos E vimos Como a gente Fazer Como a onda Está muito assim De feira Da Pinchincha De Brechol Aí a gente Colocou Brecholose Brechol E Pestalose E a gente Juntos Começamos A arrecadar As peças De roupas Entre nós Nós Os funcionários Vários diretores De repente A gente Por que não A gente Pedir fora E fomos Nas lojas Muita gente Assim Nos atendeu Muito bem Temos muita peça Nova Na etiqueta Muita peça boa De calças Camisas Vestidos Calçados Várias lojas Nos doaram Calçados novos E é assim Tudo tão bom Tudo preço Na loja Vamos dizer 400, 300 reais Como a gente Vai vender Mas a gente Já fez uma pesquisa E vamos estar lá Com preço muito bacana No sábado A partir das 8h da manhã Até acabar o estoque Muito bem A partir das 8h da manhã Vai ser lá na Pestalose mesmo? Vai ser no CAEP Na escola No centro educacional Na rua José Cícero Ferreira Número 65 E Itapuã Que legal Então brecholose Tantas peças No caso Peças para Peças masculinas Femininas Enfim Muita gente vai ter Uma variedade Variedade E também Nós tivemos Doação de Bijuterias Até Produços de casa Panelas Vasilhas De plástico Muita coisa assim Que o pessoal Não usava E resolveram doar Para a gente Fazer esse brechol Então está tudo pronto Para brecholose Sábado Sábado E assim A gente ainda está Recebendo doações Vamos ficar lá Aberto Até As 5 horas da tarde Sexta-feira Quem quiser doar Quem não puder Levar A gente também Tem uma pessoa Para ir buscar Certo É só Entrar em contato Com a gente E a gente Manda o motorista Pegar onde A pessoa quiser Que a gente Vai buscar O comerciante Araperaquense Também participando E se mobilizando Nessa causa Também Muito pessoal Do comércio As boutiques Das amigas A gente pode falar aqui Pode ficar Vontade Veras Boutique Mirtes Modas Três Marias Vício do Corpo Joseane E mais Nós tivemos Muita gente mesmo De lojas Que nos Nos atenderam Para esse momento Bacana Que vai ser o brecholose Muito bem E Deus realmente Abençoa todo mundo Principalmente Quando você Ajuda realmente De coração mesmo É como diz Dá E será dado É verdade Então a gente E quem tiver em casa Roupa que não estiver usando Porque às vezes tem aquele apego Desapegar mesmo Desapega daquele vestido Que está ali Um mês Dois Três Sem você usar aquele calçado E será bem-vindo E assim A gente convida também As pessoas Que doaram E que querem Para participar Também do brechol Para conhecer Porque também Vai ter a oportunidade De conhecer A nossa escola O nosso centro educacional Que eu acho Que muita gente Não conhece E é uma oportunidade Muito bacana Para você conhecer O trabalho belíssimo Que é feito Pela Pestalosa Lá no CAEP Ok Muito obrigado Parabéns aí Pelo projeto Josete também Algo mais que queiram colocar Fica à vontade Convidar as pessoas Para participar do brecholose E também convidar as pessoas Para se voluntariar Lá na instituição Então assim A gente tem Várias necessidades E que você doar Quatro horinhas na semana Não é muito Venha com a gente Muito bem Então Olha Sabadão Tem brecholose Brecholose Você não pode perder Peças ainda na etiqueta Realmente produtos Que foram doados Com o objetivo De ajudar Essa instituição Tão importante Que faz um trabalho Inclusive Multiprofissional Realmente parabenizar Todos da Pestalosa E mais uma vez Essa instituição Tão importante Para a cidade De Arapiraca E Arapiraca Foi contemplada Com o feirão De livros Realizado nessa segunda-feira Os leitores Puderam escolher Entre vários Estilos literários Com um preço Popular Acompanhe Poesias Contos Literatura brasileira Um mundo de sonhos Contados em folhas E folhas De um livro A magia da leitura Onde tudo é possível Onde a imaginação Não tem fronteiras Proporcionando Esse encanto A Casa da Cultura Recebe o segundo Feirão de livros Livros Para todos os gostos E bolsos Escritores consagrados Como Bernardo Guimarães O escritor português Júlio Dinins E livros Texto Voltados A aprendizado Prático E teórico E choque na Casa da Cultura Para demonstrar um pouco Dessa nossa ideia Em relação A venda de livros Em relação A divulgação de conhecimento E a divulgação também De cultura Porque livro é cultura É conhecimento Saber é poder Como falava Francis Bacon E todos E todos que estão Participando Da feliz Vão participar Também De um sorteio De uma viagem Para Maragogi Dundi Parapê Ou Santuário Santa Tereza A cada 20 reais Em compras Literatura E poesia da terra Também estão presentes No evento E também Esse momento Com os poetas Arapiraquenses É importante Para que o jovem Perceba Que não é só Porque ele é jovem Que ele não pode escrever Todo mundo pode escrever E hoje em dia Estamos com uma carência De escritores Principalmente As jornalistas Então esse evento É muito importante Por isso A feira acontece Na Casa da Cultura No centro de Arapiraca Onde centenas de livros Com preços A partir de 5 reais Muito bacana Então essa feira Que aconteceu ontem Isso é importante Na leitura Realmente O incentivo Principalmente Para a sua criança Incentivar a criança A esse mundo Da literatura Da leitura É importante Para o desenvolvimento Abre realmente Da criança E Toda criança Realmente Que tem o hábito De ler Tem muito Mais oportunidades E possibilidades Neste mundo E assim A gente fecha O nosso programa Cidade em Foco De hoje Agradecendo a você Pelo carinho Da audiência Amanhã tem mais Amanhã quarta-feira Ao meio-dia e trinta Aqui na tela Da TV Ops Canal 10 E também Pelas nossas redes sociais Beijo para você Uma ótima tarde Tchau, tchau pessoal Até amanhã Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?